Pessoal, vamos falar sobre o YouTube que derrubou o canal do Alando Santos, o Terça Livre. Uma pena isso. Vamos entender essa história toda, porque isso também é uma coisa que afeta todos os outros canais aqui no YouTube também. Essa notícia foi sugerida por funcionário privado do Estadistão, NoStress e Hugo Bois. Obrigado a quem sugeriu a notícia e obrigado a você que está assistindo aqui aos nossos vídeos. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, o canal Terça Livre é um dos grandes canais pró-Bolsonaro que tem no YouTube. É um canal que tinha mais de um milhão de inscritos, tinha muita audiência, o pessoal estava criando quase que uma rede de televisão ali com estúdios e coisa e tal, reportagens. Muito bacana o projeto do Alando Santos e ganhou uma notoriedade muito grande e, lógico, como era de esperar, ele sofreu alguns ataques do pessoal da esquerda. O pessoal da esquerda não gosta dos canais bolsonaristas no YouTube, tem um monte por aí. Então, em determinado momento, ele sofreu um strike por fazer, criticar, falar sobre fraudes nas eleições americanas. E o strike, então, pegou um vídeo. A gente já teve strike também lá no canal Visão Libertária, vocês sabem, né? De vez em quando, infelizmente, tem esse tipo de problema. No final das contas, é realmente um problema esse tipo de coisa. O que aconteceu? Então, ele levou os três strikes e foi removido isso em fevereiro. O que aconteceu? Ele entrou na justiça e conseguiu uma liminar para manter o canal no ar. Decisão liminar, como o nome diz, é uma decisão dada antes da decisão final do processo. Mas lembra o que aconteceu lá em fevereiro? O Alando Santos entrou na justiça pedindo, fazendo pedido liminado, os canais serem retomados porque estava causando prejuízo para ele. O que aconteceu? A juíza dessa ação, que é essa juíza mesmo que tomou a decisão agora, a juíza Ana Carolina de Almeida, ela negou esse pedido liminar. O que o advogado do Alando Santos fez? Recorreu dessa decisão dela. Isso foi para o Tribunal de Justiça de São Paulo e lá teve a decisão de manter o canal de dar a liminar ao Alando Santos. O canal retornou ao funcionamento em poucos dias, né? Mas veja, tem gente falando assim, ah, mas então como é que pode uma juíza mudar a decisão de um tribunal e não sei o que lá? Não, ela não mudou a decisão. O que ela fez agora foi decidir. O que havia sido tomada a decisão inicial era só com relação ao pedido liminar. O pedido liminar é o seguinte, olha só, a gente vai discutir esse assunto aqui na justiça. Isso vai levar um tempo. Enquanto a gente está discutindo aqui, faz isso daqui para mim porque está tendo prejuízo e coisa e tal. É só uma coisa liminar, não é a decisão final. Agora, ela tomou a decisão final dela. Segundo a decisão dela, não é ato ilícito a requerente encerrar o canal do Alando Santos. Enfim, ela não achou nada de errado. A plataforma pode balizar o comportamento dos usuários. Enfim, não achou nada de errado. Então, ela decidiu a favor do Google, a favor do YouTube. E com isso, o YouTube removeu isso daí. Agora, veja, isso é o processo na primeira instância. Certamente, agora que teve essa decisão dela, o Alando Santos vai recorrer a essa decisão. Então, de novo, agora o tribunal vai ser chamado a confirmar ou mudar essa decisão dessa juíza. A primeira vez que foi chamado a fazer isso, ele mudou a decisão dela. Vamos ver agora se vai aceitar a decisão dela ou se vai, de fato, manter a decisão e coisa e tal. Agora, mesmo que o Alando Santos ganhe na ação, consiga reverter essa mudança no Tribunal de São Paulo, veja, o pessoal do YouTube pode recorrer ao STJ e ao STF. Então, no final das contas, isso daí ainda tem um caminho longo pela frente e esse caminho termina no STF. Isso não é uma notícia muito boa para o Alando Santos, né? Porque, no final das contas, quando bater lá no STF, adivinha o que o STF vai achar disso daí, não é mesmo? Então, realmente é uma coisa bastante triste isso, é algo realmente que é uma perda para todo mundo. Veja, o que eu falo, eu reconheço que o YouTube tem o direito de impor as regras aos canais. Agora, eu acho que se foi isso que ele alegou, liberdade de expressão, não sei o que lá, isso está errado realmente. O YouTube tirar o seu vídeo do ar, ele não está tolhando a sua liberdade de expressão. Ninguém é obrigado a dar voz a outra pessoa, né? O Alando Santos continua podendo fazer os vídeos dele onde ele quiser, no beat shoot, no rumble, ou no canal dele, no canal próprio dele. No final das contas, não há essa coisa de liberdade de expressão. Eu sempre achei que classificar a remoção de canal como censura é algo errado, não é censura. Não é limitação de liberdade de expressão. O que ele poderia ter alegado é justamente com relação à aplicação meio dúbia das regras do YouTube, né? Ou seja, que o YouTube teria derrubado o canal com base em alguma... Realmente é um questionamento um pouco mais amplo. Isso que eu acho que é justo você questionar na justiça. Realmente, se aquela regra que está lá no termo de uso realmente foi aplicada de forma correta, né? Por exemplo, eu tenho experiência minha que teve alguns strikes que eu levei que realmente eram absurdos. Não tinha lógica nenhuma eu ter levado um strike por aquilo. Não havia nenhum sentido naquilo ali no texto que eu tinha publicado. Mas, enfim. Isso aqui, é lógico, abre um precedente ruim, mas é aquilo que eu falei. Isso era meio que esperado, tá? Como eu falei, a juíza que pegou esse processo, ela já tinha mostrado meio de que lado que ela estava quando ela negou eliminar. Então, no final das contas, era meio que esperado que a decisão final dela fosse de novo a favor do YouTube, né? E agora vamos ver como é que vai ficar a questão no tribunal. Certamente o Alan vai recorrer ao tribunal. Vamos ver como é que isso fica lá. Eu, como produtor de conteúdo aqui no YouTube, eu torço para o tribunal dar razão ao Alan dos Santos por vários motivos. Primeiro porque dificulta o YouTube fazer uma brincadeira dessa comigo também, mais adiante. Todos nós estamos sujeitos a isso. E depois porque o canal dele é um canal interessante, é um canal que tem sempre notícias ali, coisa e tal. É uma coisa que realmente é ruim, faz falta no YouTube brasileiro. Agora, por outro lado também, é uma coisa que pode ser bastante positiva no longo prazo. Porque o Alan dos Santos tem uma audiência grande o suficiente para ele começar a favorecer outras plataformas. Ele pode ir para o Rumble, por exemplo, pode ir para uma outra plataforma e acostumar as pessoas, levar muita gente para lá também. Eu acho que seria uma coisa mais positiva a longo prazo do que meramente briga direto na justiça com o YouTube. Que isso daí realmente é uma briga que vai chegar no STF uma hora e, no final das contas, é uma briga perdida. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários para você e para outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site www.https-ancap.su Clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.